E aí pessoal, para tudo, pra assistir o vídeo novo, eu sou o Luke e sejam todos bem-vindos ao canal. E no vídeo de hoje, galera, eu vim trazer uma novidade fresquinha que acabou de lançar do The Sims 4. Mas antes de eu falar, não esquece de deixar o like logo agora no começo e comentar bastante aí o que você achou dessa novidade e o que você acha que vem por aí daqui pra frente, hein? Bom, na terça-feira, dia 27 do 4, tivemos uma atualização no The Sims 4. Essa atualização prometia consertar alguns bugs, consertou aí alguns cabelos, a textura dos cabelos e afins. Nada de muito novo sob o sol, né? Pois bem, toda vez que sai a atualização, os modders, o pessoal que cria mods, conteúdo personalizado, eles sempre entram lá nos códigos do The Sims pra ver se tem alguma coisa nova, algum spoiler, né? Inclusive, eles descobriram dessa maneira que viria kits pro The Sims, né? Foi desse jeito, saiu a atualização, eles entraram lá nos códigos e encontraram. Não fizeram diferente. Então, o Turbo Driver, o criador do Wicked Wins, o Wonderful Wins e o The Pancakes, também que cria vários mods incríveis, eles funcionando lá nos códigos, eles acharam uns códigos diferenciados lá e umas anotações dizendo que poderia testar jogo por um determinado tempo. O que deu super a entender é que a gente poderia testar algum pacote de expansão, objeto ou pacote de jogo, kit, testar ele antes de comprar. Olha só que beleza. Beleza. Passou um tempo e hoje, dia 30 do 4, o The Sims postou o seguinte no Twitter. Ou seja, pra você que não tem o Vida na Cidade e quer testar pra ver se você vai curtir a jogabilidade, o conteúdo que vem nele e etc, você pode testar agora durante esse fim de semana. Clicando no link da descrição, você vai ser redirecionado aqui pra origem, beleza? Por eu já ter o game, já ter o pacote de expansão, tá escrito aqui pra ver na biblioteca. Mas caso você não tenha, vai aparecer aqui nesse botão laranja, faça o teste ou alguma coisa nesse sentido. Inclusive, aqui pra baixo, tá escrito o seguinte. No momento, o teste está disponível apenas pela origem. O teste é gratuito, sem compromisso ou cobrança inesperadas. Aproveite todo o conteúdo do pacote durante o período de teste. Você pode experimentar o conteúdo de teste com o jogo salvo já existente. O jogo fará uma cópia do arquivo para que os dados originais não sejam sobrescritos. Você também pode criar um novo jogo salvo. O teste expira na segunda-feira, 3 de maio de 2021, às 14 horas, horário de Brasília. Quando o período de teste expirar, os jogos salvos do teste continuarão disponíveis, mas terão um desempenho melhor com o pacote. Ou seja, caso você já tenha uma gameplay, você pode jogar com ela na Vida na Cidade, com o Vida na Cidade, que o jogo vai fazer dois arquivos, dois saves. Um com o seu save normal e outro com o Vida na Cidade ali para você poder experimentar e tal. Quando acabar o período, ele simplesmente vai sair, né? E quando você entrar, não vai ter as coisas ali. Ou como se tivesse desinstalado o pacote realmente, não vai estar lá. Então, para melhor funcionar, você teria que adquirir para dar continuidade aí de onde você parou. Marketing, meus amigos, marketing. Nossa, Luke, como assim marketing, Luke? Porque é o seguinte, galera, eu vou explicar para vocês. Eu sou formado em publicidade e propaganda, então vem com o pai. Eles nunca iriam fazer isso, ou posso estar enganado, mas enfim, visto no pensamento publicitário da coisa, eles nunca iriam fazer isso com o lançamento. Então, você nunca iria experimentar o jogo antes de comprar de algo que acabou de sair. Por quê? Porque o primeiro impacto que eles querem é que você compre. Então, pelo fator curiosidade, você vai lá e você compra, entendeu? Você não vai testar, você já vai comprar. Porque isso é um instinto das pessoas, do consumidor, entendeu? Viu o lançamento? Viu o trailer? Uau, que legal! Vou comprar. Pum, comprou. Puts, que chato. Me arrependi. Se eu tivesse feito um teste antes, eu não teria comprado. É isso que eles querem? Obviamente que não. O Vida na Cidade foi lançado em 2016. 1 de outubro de 2016. É uma ótima expansão? É uma ótima expansão. É incrível. Porém, já foi lançado lá em 2016. E, pasme, ainda tem gente que não tem. E que entrou no The Sims agora. E que essa é uma maneira do chamariz pra comprarem o Vida na Cidade. Que sim, é uma ótima expansão. Que quem não tem, com certeza, se fazer esse teste, vai querer adquirir. Porque é uma expansão muito boa. Vem os apartamentos, culinária nova, um monte de ações diferentes. Aqueles eventinhos que tem lá nas pracinhas lá embaixo e afim, entendeu? Então, isso é um chamariz pra aquelas pessoas que, diferente de nós, que adquirimos em 2016, 2017. Não tem. Eles não têm. Às vezes, até. Então, é isso. É puro marketing pra pegar essas pessoas. Eu aposto que você não tinha pensado por esse lado, né? Achou que todo lançamento eles iam fazer um negocinho desse pra gente testar. Não vão, não. E aí, aquele negócio. Bombou as vendas com o The Sims 4 Vida na Cidade de Graça durante o final de semana? Bombou? O pessoal comprou? Bacana. Daqui a alguns meses, vamos fazer o quê? Vamos jogar The Sims 4 Juntos e a Galera? Que também é uma ótima expansão. O Ilhas Tropicais também, que é uma ótima expansão. Expansão, entendeu? Coisas um pouco mais antigas. Eles vão trazendo pra pegar o público novo do jogo, que não tem, que não conhece. E por aí vai, gente. Business, marketing, e é isso. É ruim? Não. Então, extremamente inteligente e também é uma maneira dos novos jogadores que não têm acesso ao Vida na Cidade e não sabem como funciona, ter o acesso, poder jogar, ver se eles curtem e se vale a pena pagar aquilo no pacote de expansão. Então, é ótimo. É totalmente válido também, tá? Bom, é isso. Eu fiz esse vídeo correndo, porque só vai ficar livre durante esse fim de semana. Então, corre lá caso você não tenha acesso. É isso. Espero que tenham gostado. Se você quiser deixar o like, comenta aqui o que você achou. Tá? É isso. Um abraço pra todo mundo. E até o próximo vídeo. Tchau. Mais tarde, eu não sou o Barry. Fui. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri